Hey, censuradas! Geralmente, as dicas de filmes LGBTs pra vocês assistirem online e gratuitamente, que eu costumo dar por aqui, são bem curtinhas, né? Com no máximo meia hora de duração. Mas hoje vai ser diferente. Eu trouxe uma opção de 1h15, que estreou em maio desse ano e pode ser vista aqui mesmo pelo YouTube. Demais, né? Acho que só por isso eu já mereço o seu like desde agora. O filme de hoje se chama Summer of Mesa, ou seja, o verão de mesa, e foi gravado em Cape Cod, nos Estados Unidos, em apenas 6 dias. O mais ansitado é que, pra ser tudo mais real, o diretor sugeriu que vários diálogos fossem improvisados. E os atores tinham simplesmente acabado de se conhecer. Na verdade, alguns deles nem eram realmente atores. Tipo, foi uma mistura de atores com não-atores. Foi totalmente diferente, né, o método de produção desse filme. A maioria do longa-metragem tem uma vibe bem leve e ganha vida com as paisagens incríveis e músicas clássicas. Seu intuito é fazer com que as pessoas se aproximem delas mesmas. Mas e aí, quer saber a trama? Bom, no verão de 1985, Uma garota chamada Lily conhece uma jovem enigmática e confiante da sua mesma idade chamada Mesa, por quem ela fica completamente fascinada. A Mesa fica intrigada com a natureza tranquila e precoce da Lily e, por conta disso, fica claramente interessada em fazer amizade com ela. Através do tempo que elas passam a compartilhar juntas, elas pedalam pelas terras pitorescas do local e exploram seus verdadeiros eus. Com essa intimidade toda que elas vão criando, a Lily percebe que os sentimentos que ela tem pela Mesa são bem diferentes dos sentimentos que ela tem pelo cara com quem ela está se relacionando. Isso provoca uma grande luta interna para ela entender e identificar o seu relacionamento com a Mesa e isso é algo que muda a sua vida. Além disso, as garotas ainda têm que lidar com o inimigo natural, o tempo. Este filme que eu acabei de mostrar para vocês, foi baseado em um curta-matragem LGBTQ+, de 2018, intitulado Touch Me Not. Ele tem pouco mais de 20 minutos e, basicamente, a mesma sinopse. A diferença é que esta primeira versão não tem lagenda e as atrizes também não são as mesmas. Além disso, tem bem menos personagens, então a história gira realmente só em torno das duas garotas. Agora vem dar uma olhada em Touch Me Not. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Pra receber mais vídeos como esse, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Afinal, toda segunda, quarta e sexta, às 21h, eu trago novos conteúdos pra cá, tá bom? Além disso, toda semana eu tenho um quadro chamado Censuradas Retro, lá no meu GTV, com vídeos extras que você só encontra por lá, tá? Os vídeos de lá não vêm aqui pro canal, então se você não me segue no Instagram, tá perdendo algumas coisas bem interessantes, tá? Sobre os filmes de hoje, eu deixei os links aqui na descrição desse vídeo. Só peço pra vocês, quando forem lá, digam, né, deixem um comentário avisando o que eu que indiquei pra vocês, que vieram aqui pelas Censuradas, porque isso faz toda a diferença aqui pro canal, certo? Por hoje é só, um beijo e até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!